Fundamentos Históricos do Direito, Ivone Fernandes de Morcilo Licha, Indaial, Unia Selvi, 2018 Apresentação Os historiadores Mark Bloch, de 1886 a 1944, e Lucien Febre, de 1878 a 1956, em meio às guerras mundiais, formaram uma parceria intelectual que muito contribuiu para a concepção de história que temos nos dias de hoje. O ambiente marcado por grandes tragédias e perdas humanas exigia dos pensadores explicação, e eles foram capazes de perceber que a história poderia ser um caminho possível para compreender aqueles tempos difíceis e dolorosos. Mark Bloch, com a ocupação nazista na França e por ser judeu, abandona a universidade e torna-se um militante na resistência francesa. Preso pela Gestapo, foi torturado e fuzilado em 16 de junho de 1944, deixando inacabado um livro sobre metodologia, chamado Apologia da História, ou O Ofício do Historiador, que foi publicado em 1949 pelo parceiro Febre, como obra póstuma. Bloch inicia a obra com uma pergunta feita por seu filho, à época uma criança. Para que serve a história? A resposta a esta indagação permite explicar que o historiador tem a obrigação de difundir e esclarecer quando fala tanto para doutores como para estudantes iniciais. Nas palavras de nosso autor, para responder a uma pergunta aparentemente simples, o historiador é chamado a prestar contas. É chamado a explicar qual sua função, sua área de atuação, mesmo em se tratando da mais difícil das ciências, sempre em movimento. Afinal, o que é a história? Para Bloch, história não é o estudo do passado. Passado é um termo vago e amplo, mas a ciência é dos homens, e seu objetivo é estudar a ação dos homens no tempo. O historiador não estuda o passado, uma vez que presente e passado estão sempre sob o domínio do tempo. Estuda onde tudo começa, o presente, e assim compreende o passado. Do conhecido para o desconhecido, uma tarefa que deve ser norteada pela permanente crítica para não cair no erro de confiar em evidências sem comprovação da verdade. Por fim, conclui Bloch, que assim é definido o ofício do historiador. Estudar o homem em função do tempo desde o olhar presente, compreendendo o passado e desvelar a verdade mesmo que sofra desilusões. Dicas. O livro de Mark Bloch está disponível no link que eu vou colocar em comentários. Com essa reflexão preambular, iniciaremos o estudo da história do direito. Através da realidade do direito brasileiro atual, vamos retomar sua trajetória histórica. Em termos tão difíceis como o que estamos vivendo no país, quando, segundo o IBGE, em 2014, 9,6% das crianças e adolescentes viviam em casas sem o mínimo de saneamento, água, luz e esgoto. Um a cada cinco jovens de 15 a 29 anos não trabalha e não estuda. 4,3 milhões de trabalhadores domésticos sequer possuem carteira de trabalho, ou seja, vamos partir de um tempo e um espaço em que, ainda, direitos garantidos são negados para uma grande parcela da população. Tempo em que se fala muito em direitos fundamentais, democracia e cidadania, mas desde uma realidade brutal que coloca o Brasil como décimo país em desigualdade social. Não restam dúvidas. É urgente a tarefa de pensar o direito brasileiro e redefinir a sua trajetória. Tarefa difícil e árdua, mas necessária. Assim, com vistas a um futuro mais generoso e justo, vamos desde esse presente, que exige explicação, compreender o passado. Afinal, é essa a tarefa do historiador de direito. Unidade 1. História e Direito Objetivos de aprendizagem Esta unidade tem por objetivos Definir a relação história e direito Discutir a metodologia do estudo da história do direito Identificar os objetivos do estudo da história do direito Refletir acerca dos elementos históricos do direito moderno ocidental Identificar as características e contribuições do mundo antigo para o pensamento jurídico moderno Compreender a particularidade do direito no mundo greco-romano e seu legado à modernidade Plano de estudos Esta unidade está dividida em cinco tópicos. No decorrer da unidade, você encontrará autoatividades com o objetivo de reforçar o conteúdo apresentado. Este tópico 1 é Direito e História Aproximação necessária Unidade 1 Tópico 1 Direito e História Aproximação necessária 1. Introdução Ao longo da história, nas distintas etapas e diversas sociedades, encontramos formas de controle e proteção de valores que possibilitam a vida comum. Esses valores, ou bens jurídicos, são aparados e garantidos por um conjunto de normas jurídicas definidas conforme a ordem social, política e ou econômica que se encontra em contínua mudança. E por esta razão, as normas jurídicas vão reconhecendo as alterações de acordo com a época e as relações definidas no substrato social. A vida social é regida por diversas normas, preceitos que definem condutas morais, religiosas, culturais, dentre as quais as normas jurídicas. Normas jurídicas são distintas das demais por dois fatores principais. Em outras palavras, em primeiro lugar, as normas jurídicas são estabelecidas por órgãos ou instituições legítimas politicamente, portanto, distintas de normas morais. Como segundo fator, as normas jurídicas são impostas, com uso da força se necessário for, de forma a persuadir as pessoas a agirem de modo a atender às finalidades ou objetivos estabelecidos pelos órgãos políticos definidos. Assim, as normas jurídicas devem ser acatadas e colocadas à disposição dos indivíduos e da coletividade, para fazer valer interesses e necessidades, bem como proteger seus bens de distintas naturezas e características. Desde tal perspectiva, surgem algumas perguntas que devemos responder inicialmente. É possível estudar esse conjunto de normas que vão definindo o direito? Como estudar esse fenômeno social que chamamos de direito? Para que estudar direito? As distintas respostas que podem ser dadas recaem em alguns pontos comuns. A necessidade de conhecer o direito, de determiná-lo, estabelecer a relação com as ideias e os valores e ou interesses do grupo social em que se inserem. Exatamente essa é a função dos pesquisadores do direito. Dessa maneira, vai sendo definida a cultura jurídica de um determinado grupo em um determinado tempo. Segundo Hockmer, 2007, p. 5, cultura jurídica pode ser definida como representações padronizadas da legalidade na produção das ideias, no comportamento prático e nas instituições de decisão judicial, transmitidas e internalizadas no âmbito de determinada formação social. Portanto, o conjunto de normas e procedimentos, considerados justificáveis e apoiados ou não pela força instituída, vão padronizando condutas e construindo a concepção de direito. Pode-se compreender direito como fenômeno sociocultural, produzido e reproduzido desde um contexto histórico. Pode-se conceituar a história do direito como parte da história geral, que examina o direito como fenômeno sociocultural inserido num contexto fático, produzido dialeticamente pela interação humana através dos tempos e materializado evolutivamente por fontes históricas, documentos jurídicos, agentes operantes e instituições legais reguladoras. Vamos, então, percebendo que o campo do estudo da história do direito não é o da dogmática jurídica, que delimita conceitos desde concepções indiscutíveis e estáveis, mas um campo partilhado por outras disciplinas, como teoria do direito, sociologia, jurídica, antropologia jurídica, ciência política e etc., que permite compreender o contexto e as forças históricas, sociais, políticas, intelectuais, culturais e etc., que definem as normas jurídicas vigentes. Há autores que diferenciam dogmática de zetética jurídica. Dogmática jurídica pode ser definida como o campo de estudo acerca dos conceitos operacionais do direito, verdades pré-estabelecidas, usados para solucionar na prática controvérsias jurídicas. Portanto, é um estudo limitado a grosso modo à norma positivada. A zetética jurídica problematiza os dogmas e verdades jurídicas, questionando as premissas que definem a dogmática. Nessa perspectiva, a história do direito estaria no campo da zetética, uma vez que não apenas problematiza a dogmática jurídica contemporânea, como busca reconstruir as ideias e práticas jurídicas em determinado contexto histórico. Em síntese, o objetivo da história do direito é compreender a construção do direito atual, desde a articulação de fatores ao longo do tempo, reexaminando suas fontes de produção, às concepções, técnicas e instituições que o foram elaborando e legitimando. Assim, trata-se de um estudo essencialmente crítico, que possibilita interpretar o direito, desde a identificação dos valores consolidados e reproduzidos historicamente. Considerando história, não como narrativa de acontecimentos, mas expressão de experiências humanas que definem mudanças estruturais coletivas que não tratam simplesmente de investigação sobre personagens individuais, como os heróis ou personagens, mas de como a trama da vida move os indivíduos comuns, desde desejos, necessidades, valores e interesses a criarem aspirações coletivas e romperem com estruturas e modelos dominantes. Trata-se, assim, de romper com o conceito de que história é uma mera narrativa de atos individuais. Mas estudar história, desde a possibilidade de mudanças do presente, é um ato de recusa de verdades absolutas e destinos imutáveis pré-estabelecidos, uma forma de adquirirmos a consciência das forças que nos levam coletivamente a agir desde as experiências vivenciadas. Dicas Nesta figura aparece As Sufragistas Dicas O filme As Sufragistas reproduz a luta das mulheres inglesas em 1912 pelo direito ao voto. Narra a vida política de Emeline Panko Rust, nascida em Londres, que liderava o movimento com entusiasmo, usando desde a diplomacia até a violência. Depois de serem ignoradas pelo parlamento inglês, as mulheres saíram pelas ruas em passeatas. Quebravam o que achavam pela frente, tocavam fogo nas caixas do correio. O filme é uma lição de história. Deixa claro que os direitos são conquistados coletivamente. 2. Objetivos e método do estudo da história do direito O estudo da história do direito é a possibilidade de descobrir um fascinante universo, descobrir caminhos que foram percorridos por distintas civilizações ao longo do tempo e foram encontrando no direito o instrumento necessário para continuarem a vida em comum. Sem dúvida, nossa formação acadêmica exige compreender o presente, desvelando os valores e as práticas jurídicas consolidadas ao longo do tempo, ampliando assim nossa cultura jurídica, sendo o estudo histórico do direito um importante elemento para o saber formativo e distinto do conjunto de disciplinas dogmáticas que constituem o ensino jurídico. O importante historiador do direito António Manuel Espanha destaca que enquanto as disciplinas dogmáticas visam criar as certezas acerca do direito vigente, a missão da história do direito é problematizar o pressuposto implícito e acrítico das disciplinas dogmáticas, ou seja, o de que o direito dos nossos dias é o racional, o necessário, o definitivo. A história do direito realiza sua função ao contribuir para a elaboração de uma perspectiva que compreenda o fenômeno do direito enquanto produto das relações e contextos sociais, econômicos e políticos, localizados temporalmente e assim é assegurada a formação crítica dos juristas, em que pese a disciplina da história do direito estar presente nos cursos de direito brasileiros em geral, talvez seja necessário ampliar sua função sobretudo quando se tem em conta a necessidade de servir de instrumento de revisão das fontes legislativas e práticas das instituições jurídicas, com vistas a alinhar o direito com as necessidades e condições sociais. Em suma, a finalidade essencial da história do direito é a interpretação crítico-dialética da formação e da evolução das fontes, ideias, norteadoras, formas técnicas e instituições jurídicas, primando pela transformação presente do conteúdo legal instituído e buscando nova compreensão historicista do direito num sentido social e humanizador. Estudar a história do direito desde uma perspectiva não linear, a que não concebe a história como acumulação progressiva de saber, mas como rupturas, avanços e retrocessos, além da importância para a formação acadêmica, permite identificar forças e valores que vão conferindo legitimidade ao direito e para tal tarefa é necessário estabelecer estratégias e caminhos metodológicos adequados. A concepção linear da história do direito compreende o presente como uma espécie de celebração do passado, o presente como única possibilidade inevitável do passado, de uma espécie de padrão universal de evolução. A naturalização e sacralização do presente é uma deformação histórica, pois o presente não é uma imposição do passado, mas o resultado de dinâmicas e escolhas humanas. A neutralização da história constrói para os juristas uma lógica de direito abstrata e erudita, sem preocupação com a finalidade maior do direito, a concretização de necessidades e proteção de bens humanos concretos. Em que pese a longa tradição da historiografia formalista nas faculdades de direito em fins da década de 60 e ao longo dos anos 70, foi sendo definido um novo marco metodológico desde a criticidade e revisão dos modelos teóricos consolidados. Trata-se da emergência de uma corrente mais questionadora dos historiadores, problematizando a ingenuidade intelectual e a forma através da qual compreendem a realidade desde modelos deformados meramente teóricos. Este movimento denominado Nova História teve como força propulsora alguns eventos, tais como a renovação do pensamento crítico, nova teoria crítica da escola de Frankfurt, que problematizou a neutralidade ideológica demonstrando que toda atividade humana é sempre política. A metodologia inovadora da escola francesa dos análises que contribuiu no campo do estudo do direito para uma visão interdisciplinar e relacional da história, concedendo a história do direito como parte da história social. A emergência do pensamento crítico latino-americano com pensadores como Paulo Freire, Franz Wienke-Lammert, Henrique Dussel, António Carlos Volkmer, entre outros, que são considerados matrizes de internalização da criticidade na cultura jurídica, representando uma espécie de via alternativa mais próxima de nossa realidade. Muitos outros se somam para uma mutação radical da historiografia em geral e jurídica, em particular, definindo assim uma opção metodológica desmitificadora que inclui a complexidade e diversidade da vida social no processo de edificação histórica do direito. Importante! Escola de Frankfurt é uma corrente de pensamento que emerge no contexto político e histórico muito problemático. Em meio à ascensão do nazismo na Alemanha e ao estalinismo na Rússia, um grupo de intelectuais vinculados ao Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, alinhados ao que foi se denominando teoria crítica, passa a produzir obras, pesquisas e análises sociais entre os anos de 1920 a 1970 desde um marxismo heterodoxo. Para conhecer melhor sobre a escola de Frankfurt e a teoria crítica, você pode consultar nos comentários, deixarei o link lá ou no final dessa página que aparece na tela. Nota! O nome Escola dos Análogos Análises refere-se a um grupo de historiadores liderados por Lucien Febrey e Marc Bloch, que se organizaram em torno do periódico francês Análises de Históri, Economic et Sociale, que significa Análise de História Econômica e Social, no qual eram publicados seus principais trabalhos. O principal objetivo desses historiadores era a problematização do positivismo histórico dominante e o desenvolvimento de um tipo de história que levasse em consideração novas fontes para a pesquisa histórica, como a sociologia, a economia, a semiologia e etc., considerando a história como a ciência do presente e não do passado, investigando as transformações e rupturas sociais ao longo do tempo. A nova concepção das fontes, funções e concepções de direito conduz à revisão crítica da análise e estudo do passado das instituições jurídicas e das práticas de controle, problematizando o modelo contemporâneo. Desde aí, o direito moderno é compreendido desde uma nova perspectiva que permite identificar os fatores e elementos políticos, sociais, econômicos e culturais subjacentes ao processo histórico desenvolvido entre os séculos XVI a XIX na Europa, que acabou por definir a cultura jurídica dominante nos dias de hoje. Em síntese, o que atualmente se compreende por direito é resultado do contexto histórico europeu moderno, organizado desde a consolidação do capitalismo liberal, que foi definindo uma estrutura política e jurídica estatal centralizada, modelo este que, por conta da expansão colonizadora, foi colocado em marcha a partir do século XIV. O fundamento nuclear do direito moderno é o individualismo liberal, expressão maior do valor moral da sociedade burguesa emergente, que coloca o homem como ser individual, autônomo e formalmente livre. Nessa dinâmica histórica, a ordem jurídica é instrumentalizada como estatuto de uma sociedade que proclama a vontade individual, priorizando formalmente a liberdade e a igualdade de seus atores sociais. Como adiante será melhor estudado, modernidade é definida como um modelo civilizatório construído desde a Europa entre os séculos XIV a XIX, que veio a substituir o modo de vida medieval. Tem como características o predomínio de concepções políticas e jurídicas liberais individualistas. Considerando a história do direito como campo de estudo que tem como objetivo a compreensão do presente a partir da revisão crítica do passado, evidencia-se a finalidade maior de nossos estudos, que é rever historicamente as experiências do direito com vistas a adquirir uma consciência do direito moderno mais humanizadora e libertária. Resumo do tópico 1. Neste tópico, você aprendeu que 1. Direito é um produto histórico e social. 2. Apenas é possível compreender os fundamentos, valores e finalidades das normas jurídicas se houver uma contextualização histórica. 3. O que atualmente identificamos como direito é produto do processo histórico da modernidade, desenvolvido a partir dos séculos XVIII e XIX no mundo europeu. e que acabou por tornar-se um modelo dominante. E, por último, a análise e discussão histórica acerca do direito possibilita uma revisão crítica e humanizadora do direito. chegamos ao fim do tópico 1. Meu nome é Ana. Este canal no YouTube é a minha biblioteca pessoal que eu estou disponibilizando para quem mais possa servir. Então, eu estudo dessa forma e, se ajudar mais alguém, eu fico muito feliz. um grande abraço. um grande abraço. um grande abraço.